Voltamos com Mais Casa agora, com aquele espaço gourmet como vocês nunca viram aqui no programa, Giane, já começando por essa bancada que é um grande diferencial. Sim, essa bancada foi o partido do meu projeto, na verdade. Por mais que seja um projeto arquitetônico muito neoclássico, totalmente neoclássico, o interiores, o projeto interiores dessa residência, ele é bem contemporâneo. Ele é bem moderno, ele utiliza de elementos modernos, contemporâneos, cores, inclusive cores bastante escuras, né, aqui. A área gourmet, claro, é o ambiente talvez mais escuro da casa, mas voltando à bancada, essa bancada foi o partido do meu projeto. É uma bancada em pirâmide, ela é toda em mármore translúcido e ela é iluminada de dentro para fora, então cria essa atmosfera bem linda, bem elegante. E quando a gente chega aqui nesse espaço, os olhos se voltam também para essa bancada toda trabalhada e o restante da composição tem que acompanhar. O espaço gourmet, cada vez mais elaborado, com mais detalhes, é o espaço onde a família, os amigos passam mais tempo aqui nessa casa. Exatamente. Esse espaço, ele é generoso e ele tinha que comportar a família toda. Então, eu dividi ele entre a parte do churrasco, né, que nós temos aqui a churrasqueira, está camufladinha aqui, mas aqui está a churrasqueira, nós temos um forno, fogão, toda essa área funcional da área gourmet. E ela é interligada através dessa bancada, que de simples não tem nada, né, e interligada com o estar, porque essa família gosta muito de estar no estar, sabe, não tanto em mesa, mas em sofás. Então, cada projeto é guiado para cada funcionalidade ali própria do cliente daí. Agora, sobre as pedras escolhidas, a gente viu, né, Giane? Aqui na frente, a translúcida, a pedra da bancada e aqui temos mais um material. Dá para fazer esse mix, não tem medo de ousar também? Eu não tenho medo de ousar. Eu sempre sou ousada, né? Então, eu acho que não tem medo de ousar, mas tem que também se conter nas combinações, né? Então, a minha ideia sempre foi trabalhar com uma pedra verde e uma pedra mais escura, porque eu gosto, fica legal essa composição e essa composição foi, inclusive, feita no mobiliário, né? Então, eu tenho o verde e o preto. Eu escolhi duas pedras que são diferentes, né, mas que conversam entre si. E além de serem diferentes uma da outra, de cor diferente, elas ainda têm um acabamento diferente. Uma é polida e a outra não. A outra, a gente tem um outro acabamento. E tudo isso ajuda a deixar mais elegante do que se fosse tudo igual aqui? Ah, imagina isso tudo preto. Ia ficar muito pesado também, né? Além de... não ia ficar legal, ia ficar muito pesado. Então, a gente tem que compor, fazer essa composição, dar essa leveza também, para conseguir obter um resultado bacana. E como um bom espaço gourmet tem que ter aquele ambiente para receber aqui, por exemplo, acomoda muita gente. Isso, essa era a ideia. Prover o máximo de assentos confortáveis possível. E também com um acabamento que fosse prático, né? Porque é um lugar de comida, de bebida, de conversa, né? Então, que fosse um acabamento mais prático para crianças e adultos também. Esse daqui, no caso, é o couro? Isso, a gente trabalhou aqui com estofados de couro preto, fazendo composição com a pedra preta também, para dar essa praticidade, né? No dia a dia. Jane, esse aqui é um espaço gourmet elegante. Até mesmo a escolha da iluminação aqui do seu lado, essa luminária aqui, bem sofisticada com a madeira, traz um clima também mais sofisticado para esse espaço? Imagine que você pode criar vários climas no mesmo ambiente, só apertando as teclas, né? Vamos dizer assim. Então, um clima mais intimista, assistindo um filme ou alguma coisa menos gente, uma coisa um pouco mais festa. Então, aí você cria vários climas. Essa luminária é uma luminária de coluna, ela é mais decorativa, claro, mas ela cria uma iluminação bem intimista, assim, também para algumas ocasiões. Deixa o espaço super sofisticado agora sobre a questão do imobiliário. Vimos o verde ali, vem tudo acompanhando aqui até chegar no painel da televisão. É importante que haja essa sincronia? Ah, sim. É essencial na realidade, né? Porque a gente está falando de um único ambiente. É um ambiente só, mas contempla vários usos. Então, a gente tem que seguir esses acabamentos, né? Eu já falei em outros programas, na verdade, que eu gosto de usar, repetir os acabamentos, né? Tem gente que fala assim, mas eu quero colocar de tudo pouco. Não, contenha-se, né? Contenha-se. O mercado hoje, a gente tem muita opção, a gente tem muitos materiais, muita coisa linda a nosso alcance, né? Então, você tem que cuidar com isso. Então, a repetição de elementos, ela cria uma unidade visual quando você entra no ambiente. Então, é super importante essa unidade. E agora, aqui do outro lado, a gente tem um banheiro também, que atende o espaço social e é super completo ao mesmo tempo. Sim, ele é super completo. Por quê? Porque ele futuramente pode atender uma piscina externa, né? Hoje, não há essa piscina ainda, mas futuramente, a pessoa queira implantar, colocar uma piscina, ele já serve para isso também. Então, ele é um banheiro completo e ele tem detalhes muito bonitos, também bem ousados. Inclusive, nos revestimentos, esse efeito amadeirado. É interessante fazer essa brincadeira, valorizar esse espaço, principalmente no revestimento, nessa escolha tão importante? Sim, até foi curioso isso. A cliente chegou e falou assim, nossa, eu olhei esse revestimento e fiquei pensando como que isso ia ficar bonito. Ou seja, ela não tinha gostado muito daquela composição, né? Depois que foi colocada a pedra, que amarrou a composição verde ali, de cor do banheiro, ela falou, gente, como ficou lindo. Como as coisas casaram, né? O revestimento amadeirado, o revestimento estampado, mais a pedra. Então, tudo coordenando, tudo com os mesmos tons de cores, para coordenar e fazer essa composição ficar homogênea e elegante. E a gente vai continuar com a Giane aqui na nossa edição. Agora, só para vocês recapitularem mais algumas imagens desse espaço. E daqui a pouquinho, a gente já volta para mostrar mais para vocês. E aí E aí E aí E aí E